Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News, após o fim, com o resultado então dessa votação. Estamos aqui ao vivo ao lado do presidente da Câmara Artulira. Presidente, primeiro eu queria saber do senhor o que significa essa votação. A Câmara dos Deputados decidindo pela manutenção da prisão de Daniel Silveira, um parlamentar. O senhor fez questão de falar que foi um fato fora da curva. Como o senhor interpreta isso, a fala que foi feita por ele e essa decisão agora da presidência? Olha, essa sessão de hoje não nos deixa a nenhum deputado com clima de tranquilidade nem de felicidade. A votação é muito sacrificante para todos. Todos os deputados sabem do que representa esse voto para a instituição. O que nós esperamos do dia de hoje por diante, em síntese, vai ser o que nós colocamos no início, dessa sessão. O respeito à democracia, limites a todos os poderes e o exemplo de hoje, de que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão unânime sobre a prisão de um parlamentar, tenha todas as condições de o mais rápido possível receber e resolver as dificuldades jurídicas que lá se encontram, como medidas cautelares, e que tomem as posições dentro de uma legalidade do âmbito da nossa Constituição. A Câmara dos Deputados, no dia de hoje, dá ao povo brasileiro com muito sofrimento, com muita dor e sabendo dos parâmetros que vai tratar daqui para frente a convivência interna no plenário da Câmara dos Deputados, com todos os limites às prerrogativas de função e de foro, respeitando todas as prerrogativas parlamentares e vamos fazer, como disse, uma comissão pluripartidária que trabalhará esse fim de semana, que trabalhará no início da semana, para que na próxima semana ofereça uma pauta ao plenário desta Casa para que fatos dessa natureza não ocorram nem na Câmara dos Deputados, nem no Parlamento, nem no Judiciário, nem no Executivo. Isso foi e será um marco na mudança de comportamento interno deste poder e penso na independência e na harmonia entre todos os poderes. Tudo isso que aconteceu do período da terça-feira do Carnaval até hoje, deve e vai servir para que os poderes se fortaleçam, se modelem e que a nossa Constituição absolutamente seja mantida, intacta e a democracia, por qualquer ato, seja respeitada no Brasil. Presidente, o senhor falou dessa comissão. O que especificamente, durante o seu discurso, o senhor, apesar de condenar também a fala, claro, de Daniel Silveira, colocou um posicionamento claro relacionado a essa questão de prisão em flagrante e questão de crime não afiançável de parlamentares. Nós sabemos que o senhor conversou com ministros do Supremo, tentando evitar essa votação aqui no plenário da Câmara para chegar a um acordo. O que especificamente a Câmara se incomodou e agora quer tratar especificamente nessa comissão? O que pode ser alterado? São diversos pontos da legislação que nós podemos elencar muito tranquilamente e a Câmara vai analisar tecnicamente com tranquilidade, com a mesma tranquilidade que norteou a condução desse processo duro essa semana. Os modos do artigo 53 da Constituição, eles têm que ser esclarecidos. Nós estamos num momento que a internet funciona com muita velocidade. A gente não pode viver à mercê de um vídeo publicado, por exemplo, há dois, três anos atrás e ele está hoje em atividade numa rede e por aí nós termos algum tipo de fragilidade, de pensamento ou de liberdade de expressão. É um tema muito abstrato. Nós temos que agir com muita serenidade, como temos que tocar no assunto muito claro sobre prisão de parlamentar e decisão monocrática, entre outros assuntos que serão debatidos por este poder, respeitando a independência de todos os poderes, mas atuando de maneira firme a não permitir que fatos dessa natureza aconteçam mais. Esse caso foi extremamente lateral, fora da curva e especialíssimo. Não haverá outros casos nesse sentido. Então o senhor pretende colocar uma... Presidente, o senhor pretende colocar... Não é possível responder a dez perguntas ao mesmo tempo. Presidente, o senhor pretende... Eu termino aqui e falo em seguida, com muita tranquilidade, por favor. O senhor pretende, presidente, colocar então nessa discussão, limitar a possibilidade de decisões monocráticas vindas do Supremo com o intuito de... A presidência, a presidência, claro, ela não faz absolutamente nada, sequer ela votou hoje. A presidência coordenará os trabalhos. Há uma necessidade clara, posta publicamente a todos os senhores, à sociedade civil, aos poderes, que nós precisamos aprimorar determinadas legislações. E o tempo é agora e o tempo será usado com muita tranquilidade, com muita assertividade, com muita firmeza, mas com absoluta harmonia e independência. Isso vai ser a tônica da Câmara dos Deputados daqui para frente. Se vai ser mudança de PEC, se vai ser aprovação de projetos, a comissão, ela estará funcionando, composta por deputados de quase todos os partidos, para que as sugestões cheguem e nós negociemos e avisemos a pauta com antecedência para essa semana e iremos seguir com as nossas pautas normais. É importante dizer que o Brasil não pode parar por um fato expressamente como esse, totalmente fora de prumo. O Brasil está com problema de pandemia, o Brasil está com problema de vacina, o Brasil está com problema de enchentes, o Brasil está com as reformas para andar e o Brasil está com as pautas sociais para que a gente possa tocar. E o Congresso, todo o meu esforço do presidente Rodrigo Pacheco é para que essas pautas caminhem e elas caminharão independente do que aconteceu no dia de hoje. Presidente, falando então da pauta econômica que o senhor acaba de colocar aqui na nossa entrevista, a Petrobras, agora o presidente Jair Bolsonaro decidiu substituir o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, indicou Joaquim Silvio e Luna. Como é que o senhor observa isso? Houve críticas por parte do presidente com relação ao aumento de preços? Há um temor por parte do Congresso de interferência ali na política de preços da Petrobras? O senhor não acredita nisso? Qual é a sua avaliação a respeito dessa substituição? Olha, ao poder executivo, como eu venho falando e falo todas as vezes que tenho oportunidade, cabe indicar as pessoas que na sua atribuição ele tenha que fazer. Eu não acredito em interferência de preços, eu não acredito, esse problema é um problema mundial, o preço do barril de petróleo ele é em dólar e ele é internacionalmente mantido. Lógico que a Petrobras, ela pode fazer algum ajuste, ela não precisa fazer aumentos semanais, ela pode fazer num diapasão maior, mas isso é uma coisa que o executivo tratará. A nós não cabe comentar a indicação de ministros, indicação de presidentes de companhia, é uma atribuição do presidente da República e não do Congresso Nacional. O presidente falou também da questão do ICMS, por exemplo, né? Já foi enviado isso ao Congresso, um projeto tratando disso, de tentar unificar esse valor. Como é que o senhor observa a viabilidade dessa proposta aqui no Congresso Nacional? A gente acabou de enviá-la para as comissões, vamos esperar que as comissões sejam instaladas na próxima semana, essa semana nós perdemos toda a resolver esse problema, mas na próxima semana eu trabalharei junto com os líderes amanhã, domingo e segunda-feira para que nós cheguemos a um consenso na escolha das comissões. Mas esse projeto foi enviado para as comissões e lá será discutido na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação e voltará ao plenário para que a gente faça a indicação do relator e ser votado. O PEC emergencial, presidente, sei que é uma coisa que está no sentido de o presidente Rodrigo Pacheco que diz que o mais provável é que o valor seja de R$ 250,00 mais quatro parcelas, mas que o valor é de R$ 300,00. O senhor acredita que é viável chegar a esse valor, o senhor também defende o valor de R$ 300,00, o valor de mais quatro parcelas, qual é a avaliação do senhor? Nós estamos trabalhando muito nessas pautas que o Brasil tem necessidade que aconteçam. A pauta social com a volta do auxílio, o que nos atrapalhou foi a falta do orçamento aprovado no ano passado e justamente a PEC. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto